Serginho Machado, tudo bom garoto? Tudo bem, senhoras e senhores Nós estamos exatamente aqui na rua Luís Moraes, senhoras e senhores 444 bairro Avaluíno, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil América do Sul, Planeta Terra e Alacta, Sistema Solar, Universo Na residência fixa de Serginho Machado, né? Aqui para falarmos um pouco sobre Ferroviário Atlético Clube É um pouquinho mesmo, porque ontem o resultado foi bom, né, Serginho? Boa, fala As três da tarde o Ferroviário jogou no estádio Zicabral O estádio que pertence ao nosso Ferroviário, né? E que fica ali na Barra do Ceará Para quem não conhece o bairro Barra do Ceará E o porquê de ter esse nome, Barra do Ceará Porque justamente lá se encontra a praia mais bela, né? A praia mais bonita do estado do Ceará Que é a Praia da Barra Portanto, o bairro ganhou esse nome de Barra do Ceará E o estádio Zir Cabral Que é o estádio pertencente ao Ferroviário Atlético Clube O estádio onde são realizados jogos Tanto pelo Campeonato Cearense como pelo Campeonato Brasileiro Se encontra lá também, na Grande Barra do Ceará E é isso, Sérginho Zero a zero com o Botafogo da Paraíba Foi um bom resultado? Um bom resultado O melhor do que é perder, né? Não, detalhe, rapaz Existem três resultados, né? Em todo jogo de futebol Empate, vitória e derrota, né? E o Ferroviário vem muito bem do campeonato Liderando o campeonato E o empate o deixou numa boa posição, né? Entre os quatro primeiros colocados Porque se o campeonato parasse hoje O Ferroviário já estaria na Série B Já teria ascendido, subido para a Série B, né? Mas, Sérginho, é o seguinte, rapaz Aproveitar aqui o incêndio, né? Que ele está batendo esse papo aqui Eu vou te indicar, rapaz Agora, quando você for comprar Você for comprar água, né? Você for comprar ovo Você for comprar gelo For comprar cereais Carvão Refrigerantes Enfim Você agora tem um novo endereço, né? Nós temos um novo endereço Que é justamente aqui na rua Teodomirio de Castro 4119 Eu convido a todos que moram aqui na Luiz Marans Rocha Pombo Rua Silvio Homero Freio Adilon Travessa Luiz Guimarans Né? Via Ferro Sobral Travessa Via Ferro Sobral 8 de julho Vasco Benícius Rapaz As ruas São Sebastião Ali a rua Nossa Senhora das Dores, né? Enfim, rapaz A galera ali da Curió Da rua Trevo Da rua Ferreira dos Santos Da rua João Ribeiro Da rua Coelho Neto Da Francisca Laça A Dona Mendinha Ali da Graça Aranha Enfim Convidamos a toda a galera aqui do Alvaro N Mais vizinhos, né? Para Quando você for comprar For comprar Ovos For comprar gelo For comprar Águas Cereais Carvão Refrigerantes Enfim Quando você precisar, né? De um comércio Que vai Te oferecer Os melhores preços Temos aqui, rapaz Bem pertinho Bem pertinho Da gente mesmo aqui, ó Na rua Teodomirio de Castro 4119 Qual é a rua Teodomirio de Castro? É a rua da Feira, rapaz Todo mundo conhece E esse comércio Fica exatamente Entre as ruas Freudilon e Silvio Romero Entre as ruas Freudilon e Silvio Romero Bem pertinho De todo mundo aqui Tem um detalhe Tem entrega em domicílio, viu? E a entrega é rápida É só você ligar O número 99695 9526 Repetindo O número Para quando você for comprar Você for comprar Ovos For comprar Gelo For comprar Água For comprar Cereais Cavãs E refrigerantes Enfim Você for comprar Até mesmo um chilito, né? Você vai Exatamente A rua Teodomirio de Castro Que é a rua da Feira 4119 Aqui no grande Álvaro Weyne Detalhe Entregamos em domicílio Você quer Olha, uma água A água agora Você só comprava, viu? Aliás Você já comprou A primeira lá, né? Já deu início Já recebeu até um carimbo Aqui no cartão Porque quando Completar a décima compra Aí nós teremos Um 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 prêmio Surpresa, viu? É Isso mesmo Então Nós Deixamos um forte abraço Aí para a dona Fátima E todos Que fazem Esse belíssimo comercial CB, né? Que está exatamente Localizado Na rua Teodomirio de Castro 4119 Aqui no grande Álvaro Weyne E vamos repetir O zap E telefone Para vocês, tá bom? Para você pedir Sua água Para você fazer Suas compras Enfim E receber em domicílio Ou seja, a entrega É Na sua casa E é rápida, viu? A entrega é rápida Através do número aí Com calma Você pega uma canetinha Um papel, né? E anote aí o número Né? Do mais novo Centro comercial aqui Do Álvaro Weyne Onde nós iremos Aliás, já estamos Já Já o adotamos, né? Como local Onde iremos fazer Todas as nossas compras E com certeza A galera do Álvaro Weyne Vai acompanhar Não só Afonso Machado Não é o Serginho Machado também Não é não, Serginho? Porque o atendimento lá É de primeira, né? Os preços São os melhores possíveis E repito aqui Para vocês O zap E também Telefone É zap e telefone Você Já está com a caneta E o papel na mão aí Agora é só anotar 996959526 Repetindo 996959526 O endereço é Rua Teodomiro de Castro 4119 Aqui no Grande Álvaro Weyne Só para você ter uma ideia Uma água Mirela lá Sabe por quanto é Que você compra Um garrafão De água Mirela? Por apenas Três e cinquenta Três reais E cinquenta centavos E a entrega É em domicílio Você passa um zap Lá para o Para esse número Nove Nove Meia Nove Cinco Nove Cinco Vinte e seis Ou Então liga, né? Nove 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 Meia Nove Cinco Nove Cinco Vinte e seis E será prontamente atendido Pela Dona Fátima E por todos Que trabalham Na CB comercial No mais Valeu Deus Valeu Jesus Por mais um vídeo bacana E por mais um vídeo legal Tchau, tchau Sérgio Machado Tchau, tchau Galera Valeu Jesus Tchau